Oi, Geuli, tá difícil aí? Aqui tá pior. Agora que você chora. Tá. Uh! Segurou a batera. Segurou. Tia. Doação? Bora. Será que tem mais... Não acredito. Não tô nem acreditando agora. Você tá brincando. Se o povo tá dando o que falar. Carlão da L-Med. Carlão da L-Med. Rapaz, esqueci do meu amigo Carlão. Foi mal, Carlão. Nosso amigo Carlão. 75. 75. Um abraço pra meu amigo Carlão. Carlão da L-Med. Meu amigo Carlão. Não vou nem falar meu cliente, porque agora eu sou o Geovã e Música. Meu amigo Carlão, parabéns pela iniciativa, viu, meu irmão? Obrigado, obrigado, Carlão. Você é um cara de ouro. Um abraço pra Carlão aí. Gilson Contabilidade e Riquinho. Alô, Rick. Potência. Tamo junto, Rick. 70 quilos de alimento. Gilson Contabilidade. Meu patrão, Rick. Alô, Rick. Isso é diferente, viu, Rick? Abraço. Fagne Mercadinho. Preço bom. Ponto Novo. Doando. 50 quilos de alimento. Parabéns, Fagne. Valeu, meu irmão. Obrigado, Fagne. Obrigado, meu irmão. Abraço pra galera de Ponto Novo. Tem que abraçar essa moçada mesmo, viu, bicho? Tem que agradecer de coração. Tem até umas primas de Ponto Novo, um abraço pra vocês. Eu esperava isso não de vocês, viu, gente? Sério, meu irmão. Doutor Juninho. Doutor Juninho. Doutor Juninho botou as caras, mas eu abraço pra você mais cedo. Doutor Juninho, meu doutor. Meu doutor, vá. 120 quilos de alimento. 120 quilos de alimento. Doutor Juninho. Não é que as outras pessoas tenham um coração grande, mas doutor Juninho... Ô menino do coração grande. Doutor Juninho, vou até tomar uma depois dessa. Só homenagem. Doutor Juninho, um abraço, meu irmão. Você sabe que você mora aqui no meu coração, viu? Doutor Juninho, tem que esperar esse doutor. Na verdade, não é doutor Juninho, vocês que estão participando da live. Todo mundo. Capim Grosso, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Pessoal geral de Capim Grosso, contando nossa live. Meu amigo. Eu achei que a gente veio fazer isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Lando, Lando. Coração. Eu pensei que eu vim proporcionar alegria para o povo. Pelo contrário. Eu vim só receber alegria. Verdade, viu, Jamal? Parabéns pela iniciativa, viu? Eu estou falando aqui, gente, de coração, independente de qualquer coisa. Estou falando de coração. Supermercado Santiago, é, Manusca. Santiago doando aí duas cestas básicas. Supermercado Santiago. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Talp de mais. Minha rapaziada de Capim Grosso está de parabéns. Obrigado, gente. De coração mesmo. Aqui não é falatório. Não é conversa afiada, não. Quero agradecer a vocês mesmo. Que amor é esse? Saudade da Fazenda. Tchau. Alô, Valdeir, caralho. Tamo junto, Valdeir. Está assistindo a live. Está colado, ó. Parabéns pelas iniciativas de todos. Valdeir, meu patrão Leandro Calçadas, Nelson Clóvis. Então, parabéns aqui. Tamo junto com o canal mais estourado do Maranhão, em Codal, viu? Eu espero que isso se veja de exemplo, né? Sim. Para mais pessoas. Para mais pessoas. Verdade. Capim Grosso tem vários... A cidade dos empresários, dos empreendedores, na verdade. Cidade de pessoas empreendedoras. Cidade que está de parabéns, assim, pela... Galera de uma faixa etária de idade... Mediana. Todo mundo se preocupa com empreender. Verdade. Parabéns, Capim Grosso, por lá. Verdade. Eu quero agradecer a minha rapaziada de Capim Grosso mesmo pelo carinho, viu? Cadê Capim Ferro, que não botou a cara ainda? Alô, Alex, Capim Ferro. É verdade. Alex, Capim Ferro. Tamo junto, Alex. Tomar água? Quem quer beber? Só uma música que quer beber água. Meu parceiro, Zarlan. Tamo junto, Zarlan. Alô, Clércio da Gráfica, vaqueiro, velho. Galera, por favor. Pode pedir música. Tchou. Géoni. Ó o Géoni aqui, ó. Géoni mandou uma mensagem agora. Meu patrão, Jefferson, cabeleireiro. Meu cabeleireiro top de luxo. O seu não é o nosso. Alô, Jefferson. Tamo junto, Jefferson. Um abraço. Tchou. Valdeir. Já mandei o alô, né, Valdeir? Tamo junto. Vaqueiro vai, Renan. Tá mandando. Deixa eu ver o que é que Renan... Meu patrão, Renan. Tá mandando aqui. Deixa eu ver o que é que Renan tá mandando. Vamos botar agora o modão, viu, gente? Pediu pra tocar. Foi Saudade da Fazenda? Saudade da Fazenda. O senhor gravou a Saudade da Fazenda com a gente. Eu gravei? Me deu aquela moral lá, gravando a Saudade da Fazenda. Botou a sanfona e tudo. Me lembra, Renan. Bora, bora botar a Saudade da Fazenda. Enquanto Renan manda. Saudade da Fazenda, essa aqui é a composição minha, Ney Sampaio. Muita gente já conhece aí. Inclusive, a gente tocou essa música em Macajuba. Tu viu a moçada cantando a música em Macajuba? Foi sucesso, hein? Torra. Chorei. Derramei lágrimas lá em Macajuba. Meu patrão, Paco, Vaqueiro. Tamo junto. Alô, Paco. Coçada de Macajuba curtindo aí. Galera, irmã de papo. Tamo junto. É mais ou menos assim, ó. Leandro, eu vou mandar esse Sampaio com a composição do Zuaqueiro, vem. Hoje eu acordei chorando Com saudade da Fazenda Lembrei do Galo Cantão E o bolet no fogão de lenha Chotezinho, ai, ai. Usina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu intério Dinheiro no poço Não compra nem dia Minha Fazenda agora Era tudo que eu queria Vaneira Eu não troco cheiro do mar Nem o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vai dar Minha felicidade Tá no meu sertão Eu não troco cheiro do mar Nem o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vai dar Minha felicidade Tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da Fazenda Lembrei do Galo Cantão E o bule no fogão de lenha Chote, chote, chote Usina de carro e despertador Tem nada a ver com o meu intério Vai Dinheiro no poço Alô, Lucivão, meu batera Tamo junto, Lucivão, heróis É tudo que eu queria Eu não troco cheiro do mar Dei o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vai dar Minha felicidade Tá no meu sertão Eu não troco cheiro do mar Por nenhum perfume Dei o meu cavalo Por qualquer carro Riqueza na cidade É só vai dar Minha felicidade Tá no meu sertão Puxa, Giovanni Alotou a história Tamo junto, Tom Meu patrão, Tom História Tchô! Samponeiro diferente Maravilha Hoje eu acordei chorar Com saudade da fazenda Oh, Ney Pede pro pessoal se manifestar Pede música aí, modão Porque a galera quer ouvir Lil Burg Alô, Libório Patrocinando também Meu parceiro Libório Tamo junto Abraço meu irmão Tamo junto aí Viu, Nil Burg Dando uma força aqui A live do Vaqueiro Tamo junto Lil Burg Tamo junto, Ibório Alô, galera Obrigado pela moral O que é que o Renan mandou aqui A gente toca agora, viu gente Bota pro Maldão agora Leandro, não sei você Lucivan, tamo junto Meu batera Rapaz, a galera Eu acho que a galera Não tem noção da felicidade Que eles estão nos proporcionando Talvez A nossa ideia era fazer festa pro povo Verdade Mas era isso O intuito era isso O povo que fez festa pra gente Tô muito feliz pela iniciativa de todos aí Meu patrão Renan tá aqui mandando De todos Manda um abraço aí pra Eloy Suziane Em Vitória da Conquista Bahia Alô Suziane Vitória da Conquista Bahia Abraço Vitória da Conquista Bahia Ah, vaqueira A tua eu já sei, pô Cauê, gravações Tamo junto Alô, Cauê Tamo junto, Cauê Carol, Rian Meu vaqueirinho, Rian Esse moleque Eu amo esse moleque, viu Renan Corre demais desse moleque Falou aí Patrícia Um beijo, Patrícia Um abraço Bruna da Conquista Porra Meu pessoal de Vitória da Conquista Renan e família Um abraço, viu Renan Tamo junto Eu não sei tocar Tamo junto, viu Renan Meu vaqueiro vai desmatelar Tamo junto sempre, sempre, sempre Tamo junto Meu vaqueirinho, Rian Show Pessoal de Vitória da Conquista Curtiram, viu Alô galera do meu pé de serra Talvez tenha gente assistindo Pé de serra também Pessoal de Riachão Que mora no meu coração Os caba tá curtindo a live Feira de Santana Tem gente de Feira de Santana Assistindo a live aí, viu Agora o vaqueiro vai estar Desarrumado na live Um abraço pra galera de feira Acho que eu vou botar o chapéu agora Tem gente de Salvador aí Pode botar o chapéu? Pode botar o chapéu? Gente, obrigado pelo carinho De todos vocês, viu Obrigado meu de coração Obrigado, obrigado, obrigado Cara, véia? Alô meu vaqueiro, Inha Meu primo, véio desmatelar Tá em Salvador, tá em Petrolina, será? Inha, tá em Petrolina Salvador Galeguinha, boiador Alô, Jô Jôni tá pedindo pra tocar Embaixador Daqui a pouco, viu, Jôni O meu dono me criou Trabalhando noite Abraço, Miguel Rani, Lawani, Neuza Beijo Daqui a pouquinho Eu mando alô pra todo mundo, viu Música, bora Senão a audiência cai, né Pô, tá falando assim Se não tocar, a audiência cai Verdade O produtor musical mandou aí, estourado Pedir o quê? Empresário Empresário Vou mandar essa aqui pro meu vaqueiro, véio desmatelado Renan Renan Tu mora no meu coração, macho E não paga aluguel Tamo junto Toda hora no mundo, vaqueiro, véio Renan e família Vitória da Conquista Curtindo a live do vaqueiro Essa é tua, Renan Não sei se Geovane sabe tocar essa Talvez, não sei Vamos aproveitar e mandar também pra todo mundo que curte a maquejada Que curte a Ana Romana aí Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mar da minha vida Há vindo o seu conselho Segui-se nos seus encargos Com sorrisos e beijos faz Me deixando alucinar Meu sofrimento é sem paz Ô mulher, por tua causa Vou morrer e embriagar Em embriagar Cadê o PC? Que amor e meus camaradas Me perguntar por que eu bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Eu não bebo por vaidade Eu bebo pra esvadecer Uma mágoa e esquecer E quem me fez facilitar Toda minha desventura Meu coração reclama O que mais me diminui É hoje lembrar que eu já fui Tanta sociedade Porém pra me ver sozinho Triste igual um pássaro Da gaiola da saudade Se a minha família comenta Por que eu vivo nesse jeito Mamãe chora, lamenta Renan, meu Raquinho A gente lembra os olhos tempos Me reclamando Papai abraçando Já vendo a hora eu morrer Com o rosto goiado em pranto Pedindo por todos os santos Pra eu deixar de beber Triste de quem se apaixona Pra mulher que eu apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me regenerei Quantas vezes estou bebendo Chega a mamãe me dizendo Vai pra casa, filho amado Eu saio na rua tombando Ouvindo o povo atrás gritando Quem vai queira apaixonar Eu saio na rua tombando Eu saio na rua tombando Ouvindo o povo atrás gritando Ei, sanfoneira apaixonar Eu saio na rua Renan, pra tu, vaqueiro Esse safoneiro é de pé de certo Respeitado Saudade Ô mulher, você é linda É a linda da Marli Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse raquê Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheço que eu Sem você não sou ninguém E o teu abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Pra mim é uma grama de luxo Você é minha paixão Adeus é dessa canção Estrela da minha estrada O que eu sinto por você Vem a mão do tempo e a paz Mas quando você me abraça Sorrido diz em voz As coisas lindas que faz No quarto ou no banheiro Tenho que olhar seu corpo inteiro Bem feito e lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você E eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Não tenho medo de morrer Não tenho medo de morrer Você é a minha paixão Você é a minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre E você é a minha paixão Eu creio de lima Vem amor me dê a mão Vamos ser feliz pra sempre Chora, meu safonão Chora, vai, vai, vai Oh, meu rock Que seria de mim ser um sanfoneiro Alô, meu batera manusca Vai beber um agora Quebrar o jejum hoje Na live Peraí, vamos pegar o outro Tem fantasma atrás? Precisava de um garçom aqui Mas como uma Tu tá ligeiro, velho Rapaz Coloca lá pra nós Qual que é o meu nome? Lil Burger Lil Burger Mandou um lanche aqui Pro pessoal Mandou um lanche Mandou um lanche pro pessoal aqui O pessoal que tá curtindo a live aqui No estúdio mesmo A produção é grande, viu, Lil Burger? Mas o coração do rapaz vai A produção é grande, viu, Lil Burger? Tamo junto O coração do Libor é grande O coração do Libor é grande Pra atender o rapaz Sim Abraço pra galera de Salvador Sérgio Barriga Sérgio Barriga Dente Show Curtindo a live em Salvador Obrigado, gente Obrigado, gente Tamo junto Chicota estrada aí, viu, gente Tamo junto Tamo junto lá Tamo igual Tu vai tá lá, né? Eu vou tá lá fazendo essa Fondinha modesta Vou curtir a live Vou curtir a live, viu Vaqueno velho Alô, Dênis Separenha Tamo junto Não, a mãe de Renan e Ivonete Completando anos hoje Já mandei um abraço No início da live Mas vou mandar mais um abraço Obrigado pelo carinho Desculpa pelo trabalho Que eu tenho dado aí, viu Durante esses anos aí Parabéns Obrigado pelo carinho, viu Renan, Vaqueno velho É nós, tamo junto Alô, Regi Será que a gente tá ouvindo a live também? Eu sou a Ivonete Alô, Regi, um abraço Batera Cal, tá ouvindo, Vini? Cacau, tá ouvindo, Vini? Cacau, Vini? Tomara que essa pandemia Passe lá Que eu tenho direito A um garçom aqui Porque o meu garçom Eu vou te falar, viu Né? Por favor Essa é tua A galera da pedindo música Meu batera não quer beber Eu já toquei carta branca, não foi? Toquei Toquei, toquei Você tocou carta branca? Não Liberdade provisória Liberdade? Na verdade, pera aí A gente toca liberdade provisória Agora que o uísque acabou No copo do meu sanfoneiro Giovanni, toca agora Dois Valdantas, viu? Deixa eu tocar liberdade provisória primeiro Pra eu ver se eu mato um dois Que tá ouvindo a live No bom sentido, viu, gente? Eu queria saber se tem alguém bebendo em casa Mas tem que falar a verdade Não pode mentir Tem alguém em casa bebendo, hein? Meu primo velho Galego Sandro Galego Sandro e Miguel Cortino Ó, mandar uma foto aqui Tem alguém bebendo em casa Dá um joinha aí pra Ney falar pra gente aqui Galego Sandro, tamo junto Nosso empresário Pesado Ney Sampaio Ney Sampaio Vaqueiro Como é o nome da loja lá? Maria Bonita? Como é Ney? Jame Boutique Não Não, a outra Dona Maria Dona Maria Aí Essa que encanta é você, viu? Tamo junto, Renan Renan manda uma mensagem aqui Tamo junto, Renan Farmácia Drummond Patrocinador da Live O que mais? Amanda Buffet Amanda Buffet E Jame Boutique Jame Boutique Tem que respeitar essas empresas aí Aqui em Capim Grosso mesmo, viu, gente? Tem que respeitar, verdade Isso aí Obrigado pelo carinho de vocês Eu curti na Live, ó Ó a Lucivana onde tá aqui, ó Mandou um alô pra quem, Lucivana? Alô, Vambatera? Vambatera Paloma A mulher dele Alô, Paloma Um beijo Um abraço Meu parceiro Lucivan Tamo junto Luzca Caminheiros Sábado tamo junto aí Fazendo aquele som, viu, Vambor? Aí, Vambor Lucivan tá aqui Ô, Giovanni tá aqui, viu, Lucivan? Tá, tá puxando folha aqui Alô, Denis Produções Um abraço, meu irmão, véi Lucivan Lucivan falou que Giovanni Tá parecendo Marrone Cantando muito pouco Tamo junto, Giovanni Ô, Giovanni desmatelado Obrigado pelo carinho, viu, Giovanni Segunda voz canta pouco mesmo Tamo junto, Giovanni Não é desmerecendo meu amigo Marrone Tamo junto, Lucivan É porque segunda voz canta pouco Primeira live do Vaqueiro, véi Peço desculpa a todo mundo aí Primeira live que a gente tá fazendo Então A gente não tem tanta intimidade na live, não Vamos, vamos Aprevenciona devagar, vamos Bora? Depois a gente vai de forró Vá do Dois de Val Juju tá na live também curtindo Meu patrão Juju Tchau Será que o Juju tá aí? Não é gente Juju, né gente Só vai apanhando, Juju Juju? Só apanhando Meu patrocinador forte Ali é fera Juju, isso ali é Ali é meu parceiro, véi Ô, Ney, pedindo pra tocar o que, Ney? Boteco do Zayo Alô, galera do Boteco do Zayo Galera Gurtini, Boteco do Zayo Tchau Pensa num ser humano Diferenciado, nosso amigo Zayo Curtindo ao vivo Cara fera Cara fera Chamei Não, cara fera Zayo Fera Pode chamar A música que ele pediu lá Qual foi? Giovanni, ô, Ney, qual foi que pediram aí? Liberdade provisória Isso, liberdade provisória Deixa com nós No início foi assim que terminou Tá terminado, cada um pro seu lado Só que fui eu quem terminou Só que fui eu quem terminou E quem foi largado Não espera Segui minha vida Até lá começar Júlio Plotato E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocadava e morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Me implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai Agora compartilhando minha gente Compartilhando a live do baqueiro E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocadava e morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo Tava dando porrada Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Me implorei pra voltar Não me manda embora Eu sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Pro Nelson Crovis e Codão no Maranhão O canal mais estourado de Codão Tchau Vai ter que me aceitar de volta Eu sou preso na unha De novo Você vindo com esse papo fogo Dizendo que E acabou é o fim Mas não é tão simples De novo Você me chega e joga tudo Alô, Crisleine, minha prima Melhor você pensar Se sair por essa porta Não vai mais Moçada do sete porco curtir Que eu vou te dar Se fosse você Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Enquanto vai Eu não iria Eu não ficar assim Chegando em casa Vai se alguém me der E vai voltar pra mim E menor Manda boa assim De novo De novo Você me chega e joga tudo fora E não tá nem aí Pra nossa história Melhor você pensar Que nem tá agora Se sair por essa porta Não vai mais Moçada do sete porco curtir Que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais descanse Mais teu coração vai me querer Eu não iria Eu não ficar assim Chegando em casa Vai se arrepender E vai voltar pra mim De novo Eu tô precisando ouvir mais Gustavo Lima Tô perdido em Gustavo Lima Meu irmão, Falneon em Tanquinho de Feira Tamo junto, Falneon É nóis, papai Cavalgada aí, estourada De Tanquinho de Feira Tchou Pedida de Dois de Val Não foi? Leandro, depois, hein? Tu canta o quê? Meu amigo Aldo Em São Paulo Curtindo nossa live aí Alô, Aldo Tamo junto, Aldo Meu irmão, véi Tamo junto A Fran tá em São Paulo Também, Afrânio Rapaz Alô, nosso amigo S-Batéria Eita Acaba diferenciado S-Batéria Rapaz, disse que Aldo Mas Afrânio já tá vivo Em São Paulo Já curtindo Começou agora a live Os caras também Mais que eu Meu patrão é assim Um bom de laço Invalente Curtindo a live também do vaqueiro Alô, Rio de Beto O blog estourado em Quixabeira Rio de Beto E seu blog estourado em Quixabeira Tamo junto Alô, Leandro Vamos chamar o vaqueiro Pra café com leite, viu, Rio? Segura no sol aí, Leandro Agora a gente tá com dois gols Dois por pouco Deu patrão, Ney? O povo quer dar só um farrozinho Em casa colado aí Pra lembrar o São João Alô, galera Pega sua comad Aí a comad Pega seu compad Meu compad E segura Deve dar chamando Tamo junto, Ney Rapaz, o Ney Rapaz do lanche chegou aí Como é que faz agora? Pede pra João ligar pra mãe dele E a mãe dele vai lá e recebe Entendeu? É o jeito mais fácil Nosso Batera vai dar uma saídinha aqui Ele volta já já Tá certo Alô, meu parceiro Rafael de Itabuna Assistindo a live do Vaqueiro Vai, tamo junto Elane Obrigado, Elane E Itabuna Curtindo nossa live também Eu vou liberar pra você ir lá rapidinho Dar seu recado Meu primuinha Tamo junto Tamo junto Ó, Ney Isso aqui no deck Tá curtindo A live do Vaqueiro Vai, tamando Vaqueiro Alô, Ney Caral da farmácia Caral da farmácia Drummond Foi a maior patrocinadora Da nossa live E tem mais uma coisa Tô ficando Tô ficando doido já Bora, batera? Tô ficando bêbado já Olha pra Clécio Como é que tá Meu Vaqueiro Clécio Vixi Rapaz aí, João Eita Ô Clécio, eu não vou judiar muito hoje não Vou pegar leve Desmatelar demais Alô, Douglas Vamos tá puxando essa fone aqui, viu Douglas Bora Bora Se não eu quero a audiência Alô, Guga Tamo junto, Guga Meu parceiro Ajudou aí na edição do clipe Leandro Romano Vaqueiro Corredor A música nova que tá vindo aí Daqui a pouco a gente vai fazer ela, né Ney Vaqueiro Corredor Alô, Renan Meu Vaqueiro Tchau Vai ficar até difícil saber o que tá o carro, isso Daqui a pouco eu vejo o resto das mensagens É muita mensagem mesmo, meu celular Tô igual o Gustavo Lima Mensagem até Já tô ficando doido já Responder tanta mensagem Graças a Deus Chama na boca Só na conta bancária, mas As mensagens, tá a mesma coisa Chama na boca Qual que é, Guga? Se você for dirigir, não beba não, né Verdade, mas não vou dirigir, não Tô de boa Cadê Uber? Só dirigir pra chegar até aqui Daqui pra casa, nem sei Minha família curtindo a live aí Um beijo, Leilã, nego Logro Droga Chama Segura, Leilã, nego Segura, Leilã, nego Eu vou lutar Isso aí Isso aí Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Que até esteja boa Bem melhor Bem melhor do que você E que não me faça sofrer Olha o São João Olha o São João, meu povo Oi Fala, São João Salve São João é bom também Salve Puxa,ающor Puxa Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou E que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Dói demais Só quem ama sabe sente O que se faz em nossa mente A hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Você irá Que eu vou viver melhor sozinho E se for Mas faz assim pra perdoar O amor O amor O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Se com você é diferente O amor O amor As vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você é diferente Chora Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou frio até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu sou frio até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez amor Eu vou te lembrar Quem lembra a letra dessa aqui? Mas não vou chorar São João, todo mundo lembra Vai, vai, doer em mim Sempre que lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer Mas ficar chorando com você, choro Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sou pra te esquecer, mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Fez o meu coração Guardei só pra vocês Sonhei com essa paixão, por isso me entreguei Já faz muito tempo que eu estou te olhando Mas eu tinha medo de ficar sempre disfarçado Pra você não perceber Só você não sabe que te amo demais E aquele beijo que deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de vocês Só pra você saber o quanto eu gosto de vocês Te amo o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas só pra você saber o quanto eu gosto de vocês Te amo o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Segura São Polerense É por isso que a gente só pode se encontrar de vez em quando Nós só podemos se encontrar de vez em quando Certeza Se for direto Beijo meu coração Guardei só pra você Oh, cantor diferenciado Tchau Esse cantor de vocês é problema Eu vou falar de vocês Eu vou falar de vocês Eu vou falar de vocês Porque já é nosso demais Então O João ligou pra mãe dele O cara tá batendo Alguém batendo na porta Justamente A gente não pode sair Mas ô João Fala com tua mãe aí Se ela pode entender Nossa batera Não, nossa batera Ele pode ir lá Ó quem tá curtindo nossa live aqui Ó, Giovanni E tá aí tu Será? Eri Nossa amiga Eri Diferenciado Próximo DVD Leandro Romano Vai ser gravado em Taitu Viu, Eri Tamo junto Meu raqueiro Você é diferenciado Dos iguais Meu doutor Victor Doutor Victor Tá curtindo aí Tamo junto, doutor Curtindo nossa live Como é que é, Renan? Conceição Ave Maria Tia Conceição E Quixabeira Tá curtindo em Gavião Nossa live Um beijo, minha tia Anou Quixabeira Vai que não vai Devo até lá Tô diferente Oi Quem é? Dona Maria A loja de Amílio, né? Tá dando mais 50 quilos De alimento Tem que respeitar, viu? Dona Maria Nossa loja Em Capim Grosso Tá dando aí 50 quilos de alimento Pra live do Vaqueiro Velho André Romano Bem me quero A loja da nossa amiga Luana Tá dando aí 50 máscara Alô Luana Um abraço Um abraço Obrigado pela Obrigado pelo carinho É nosso amigo Gelny Obrigado, viu gente De coração Show Que live diferenciada é essa? A primeira live do Vaqueiro Bicho A moçada Tá curtindo Galeguinho Galeguinho Tá pedindo Tengo Lengo Tengo Galeguinho Daqui a pouco Galeguinho Viado Um beijo A minha família Curtindo Live aí Todo mundo Tia Diana Galeguinho Weatherland Não sei se tá curtindo Alô, Adria Felipe Bora, Felipe Diz que Felipe é filho de Bolsonaro Isso é verdade Tamo junto, minha família Meu povo amado Obrigado pelo carinho de vocês Sem você eu não sou ninguém, gente Obrigado Minha rapaziada do sete Vou falar logo é assim Obrigado pelo carinho de vocês, meu gente Minha prima Lívia Aline Leandro Curtindo aí Tamo junto Meu amigo Éso Nossa amiga Éso Baterista Da banda Esse cara Sou fã Viu, Éso Obrigado pelo carinho, meu irmão Tamo junto Esse cara Toca Uma miséria Leandro Tchou Tamo junto, Éso Meu batera de luxo Canta pra gente um cara ver, Leandro Alguma coisa de cara ver Você que manda O que você Cantar Eu toco O que você tocar Eu danço Deixa eu mandar uma Pra minha vaqueirama Daqui a pouco Eu faço uma Mais atualizada De unha pintada Gustavo Lima Desses caras aí Ó pra dar uma vaquejada Porque apesar o vaqueiro aqui Tem que mandar uma vaquejada No Honra a Origem Quem ama a mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo por que tem uma Que tá morando em meu peito Que apaixonei por que tem uma vaquejada Eu sou amarrado em meu peito Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido Se seu marido souber Se seu marido souber Pode agradecer meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Eu tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abre a boca e dizer Eu estou apaixonado Tem dias que eu tenho vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Beijando e abraçando ela Os trinta dias do mês Depois dizer pra vocês Minha mulher é aquém Constrita dia do mês Depois dizer pra vocês Eu vou morrer Por causa dela Minha vida é um romance De tristeza e ilusão Parece que o destino Foi quem me fez Paixão A esperança é perdida Quando eu contar a minha vida Dói em qualquer coração Já andei Já fui amar Já vivi bem satisfeito Segura o baqueiro Vinícius Já gozei a minha infância Já tirei grandes pro rio Desfrutei da música Desfrutei da bússida Cá pensei que a saudade Tosse morar no meu pé Numa noite de Santo Antônio Eu fui dançar no salão Me encontrei com uma morena De uma linda fechão Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Era um erro Mas leitado o nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando do nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Qual é isso que ela me deu Quando do nada eu chorava Aí meu pranto enxugava Qual é isso que ela me deu É isso que ela me deu É isso que ela me deu Eita, coração pra lá Coração pra cá Só me lembro do Dival Quando eu vejo As mensagens dessas O Ney Sampaio É o seguinte Eu vou Giovanni vai ter que fazer um aqui Estão pedindo pra tocar Thierry A gente toca também Mas é o seguinte Eu vou ter que sair aqui Dois minutos Que eu não aguento mais não Eu vou ter que sair Dois minutinhos só Giovanni vai fazer um forrozinho Aí tinha revés Não tem isso não Aí depois eu saio Aí depois tu sai Mas eu vou ter que sair agora Dois minutos só Aí a gente volta Dois minutinhos só Aí tu vai um forrozinho Giovanni Pé de Serra Pra moçada Pode ou não Ou é pedir muito Eu tento É pedir muito pro senhor Eu tento O senhor quer que Saque o toque Se o senhor quer que a saga toque Coloca a tela Você sabe Eu acho que se ele tocar É melhor Forrozinho E aí Ney Como é que vai ser? Dois minutos só A gente volta já já Vai também A gente volta já já Dois minutos só Intervalo Que é né A gente volta já já A gente volta já já A gente volta já já Propaganda 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 do homem Não tem não Tem ali ainda Tem lá Tá com dois Tem dois em cada aqui Deixa eu passar aqui Bota aqui Bota aqui Passa a propaganda Do homem Milha Milha Não tem dois em cada Eu acho não Então Não tem dois em cada Não tem dois em cada Pega aí Pega aí Obrigado. 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 Calu. Alô, Jane Plotardi, tamo junto. Cacasson. Chegou o lanche da moçada, como é que é o rapaz aqui? Oi. Lil Burger. Chegou o lanche aqui pra moçada da banda, nossa live ta bem servida, graças a Deus. Nossa amiga Carol da Farmácia Drummond, patrocinadora da live, patrocinadora oficial da nossa live, Amanda Buffet Jambutique É isso ai, tamo junto Restaurante Aoyama patrocinando a Sanfone Agradecer restaurante Aoyama Patrocina oficial Josualdo Cred Lima Alô Juninho, Doutor Juninho Doutor Juninho Vou mandar isso aqui pra Doutor Juninho agora Eu sei que ele gosta, eu sei que ele curte Bebam com moderação Igual a gente ta bebendo aqui Imagina Agora um batera que não bebe Nunca vi A primeira batera pra não beber Giovanni Ré menor Fernando essa é tua, Douglas Tamo junto Acho que o Belão desafinou, mas eu afino neste tanto Teu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Minha paixão Sem pra voar Sem pra voar Sem pra voar Alô Fernanda, meu amor Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Mas são palavras Que ninguém responde Vejo infeliz E aí E aí Você deve estar Com medo De cortar E seu amor Por mim acabou Sempre Sempre fingiu Nada Nada sentiu Na hora Sem pra voar De amar Tem medo A gente A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Quando o encanto da dor Sumiu Um sentimento Que só Meu coração Descobri Você deve estar Com medo Você deve estar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Você me fingiu Na hora De amar Tem medo De Que seu amor Por mim acabou Você me fingiu Nada Nada Sentiu Sentiu Nada Nada Na hora De amar Alô Cacasson Alô Jone Plotarte Show papai E o cantor Tá quase bom já Não Tá bom Gosta? Vou meter umas antigas Mas vou meter do sertanejo Muito sol O violão desafinou Muito sol O violão desafinou Ó Não sei vocês Mas eu bebendo Eu gosto de De sertanejo Sertanejo Eu bebendo Não sei o povo Mas eu bebendo Eu gosto de ouvir isso aqui ó Eu gosto de ouvir Ela Ela ligou Terminando Tudo entre eu e ela Disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Pra entender Pra entender Numa boa Se o meu coração Se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ligar na minha janela Na página Na página De amigos Quem sabe canta aí Bora Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Mais uma 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 Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas com você Que me ajuda Provei teu beijo Lagoei minha dor Alô, campeão, pisa fundo, campeão, pisa fundo Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Soltei Por mais que eu queira disfarçar O meu coração Se nega a aceitar Passou o tempo e eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Não deu Mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou terreiro Sou terreiro Por mais que eu queira disfarçar Com o meu coração O meu coração se nega a aceitar Passa o meu coração Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Meu irmão Lucas Maia 25 quilos de alimento Lucas Maia doando 25 quilos de alimento Diferenciado, menino Nossa amiga futura dentista Amanda, Amandinha Alô, Amandinha Alô, Amanda Amanda Lima Futura dentista Estourada 25 quilos Alô, Amandinha Um beijo Obrigado por curtir, viu, Amanda Tamo junto Cantor Cantora também Madeireira Daniel 20 quilos de alimento Um abraço, meu irmão Madeireira Nossa amiga Nilda Nascimento Doando quantos quilos? 20 quilos de alimento Rapaz, essa live tá um estouro, viu, gente Obrigado, meu Eu não esperava isso A primeira live Eu quero até pedir desculpa a vocês, viu, gente Primeira live do Vaqueiro Vocês sabem como é que era Daniel e quem? Daniel DJ E Verônica, a esposa dele Bambu Cosmeteria 50 quilos de alimentos Bambu Cosmeteria Alô, Daniel Tamo junto, meu irmão Você e seu esposo Um abraço Obrigado pelo carinho Alô, Rodrigo Bona é verde 40 quilos de alimentos Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Vai ser Rapaz que Eu não esperava isso dessa live, não, viu, Giovanni Esperava, não Primeira live que a gente faz Um abraço Um abraço Ney Baiano NB Alô, NB Sacaninha Será que tá tomando um? Sim 100 quilos de alimentos Oh, Ney Baiano NB Doando 100 quilos de alimentos NB NB Bahia NB Seguros NB Seguros Alô, NB Seguros Tamo junto Ney Baiano 100 quilos de alimentos Tamo junto Ó, eu vou dar uma marca aqui pra vocês Que é muito importante Chega no Mito Sim Chega no Mito Nós passamos já Peraí, se tem mais uma doação Passamos de uma tonelada de alimentos Danusa, Cliope Danusa, Danusa Danusa, Cliope Minha clínica, Cliope Alô, Danusa Minha clínica 50 quilos de alimentos 50 quilos de alimentos Ô, Ney Clínica, Cliope Minha clínica Ney, nas minhas contas aqui Já passamos de uma tonelada de alimentos brincadeira só tem que agradecer o pessoal né bicho agradecer mesmo o pessoal fomos festejados quero agradecer a todo mundo de coração gente, obrigado pelo carinho de vocês, uma tonelada de alimentos uma tonelada já galera não é 100 quilos, não é 200 quilos não é 999 quilos não pessoal é uma tonelada de alimentos mil quilos de alimentos, já passamos o Giovanni eu não esperava por isso do pessoal eu quero agradecer e bater uma salva de palmas pro pessoal gente de coração, obrigado mesmo pelo carinho de vocês que tá curtindo compartilhando e tá doando doando pra live do vaqueiro tá dando um apoio moral total pra gente, obrigado de coração a vocês, todo mundo tá doando aí obrigado de coração a gente não esperava por isso prazer imenso nosso amigo Fihinho do som de bar pessoal do som de bar obrigado pelo carinho Fihinho independente de qualquer coisa como eu falei mais cedo galera não importa a quantidade não importa o que importa é a boa vontade uma simples ação vai valer vai valer não vale a mesma coisa de quem doa uma tonelada de alimento se alguém doou uma tonelada e alguém fez uma simples ação de coração tem o mesmo valor viu gente independente de quantidade eu quero agradecer a vocês de coração meu sem papo fiado nosso público tá todo mundo de parabéns a gente não esperava isso a primeira live que a gente faz vocês tão vendo né que é a primeira live a gente não esperava isso quer agradecer a todo mundo é muita gente o que eu recebi de mensagem aqui no instagram a gente não esperava toda essa repercussão dessa live a primeira live que a gente faz graças a Deus tô muito grato a Deus por isso pela contribuição de todo mundo pelo carinho de vocês minha rapaziada de capigrosso tô se esconderrâneo curtindo e abraçando a gente tem coisa melhor que isso vai fazer muita gente feliz tem coisa melhor que isso quero agradecer a todos vocês agradecer meu amigo Geovane você manda meu vaqueiro Manuska Manuska velho meu vaqueiro das caminhadas galera muita gente conhece esse cara aqui muita gente tá curtindo a live conhece ele porque a gente anda junto aí fazendo porro bebê muita gente conhece ele aqui eu queria falar Manuska velho tá colado só não tá bebendo hoje infelizmente queria falar pra vocês que eu tô aqui de coração Ney sabe é prova disso Leandro é prova disso eu tô aqui de coração pra fazer a festa eu pensei que eu vinha fazer a festa pra vocês mas eu tô eu tô lisojeado pela 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 atitude do pessoal pela boa vontade boa tá de parabéns capigrosso vocês tão de parabéns viu gente tão de parabéns apesar de apesar de que a gente nem correu atrás disso não foi nem a gente só queria fazer a live normal a iniciativa era levar alegria pro povo e o pessoal começou a retribuir isso é satisfatório a iniciativa era essa levar alegria pro povo muito satisfatório obrigado eu particularmente vou sair daqui muito mais feliz do que eu gostei dele bora de moda eu toco sanfona todo dia mas não é todo dia que eu tô aqui anunciando uma tonelada de alimentos eu toco sanfona todo dia em casa mas anunciar uma tonelada de alimentos é só hoje e é na live do vaqueiro Leandro Romano na live do vaqueiro vem a vaqueira porra show tá chegando tá chegando o pantarma tem um pantarma aqui no fundo daqui a pouco ele começa a atuar o pantarma daqui a pouco logo o violão começa bora cacaçom geone tamo junto plotarte show alói de sondi meu vaqueiro vem padre guemar pra vocês aqui vamos chefão do vaqueiro Leandro Romano estou sozinho livre outra vez o amor se desprez não deu em nada você tudo aconteceu não fui não fui nada mais um degrau na escada pensamentos absurdos caiu meu mundo ainda estou ainda estou sentindo a falta de você sei que não tem jeito não tem nada a ver eu tenho simplesmente que seguir a sua estrada que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz que queira tudo aquilo que você não quis saiba dar valor ao meu amor e que me queira não tem mais volta pensamentos absurdos 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 caiu o meu mundo ainda estou sentindo a falta de você sei que não tem jeito não tem nada a ver eu tenho simplesmente aqui seguir amizade que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz que faça tudo aquilo que eu sempre fiz e saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem pensamentos loucos que povoou essa minha solidão o sonho disse não ainda estou sentindo a falta de você sei que não tem jeito não tem nada a ver é que sei que assim estraga que sabe eu achei alguém pra me fazer feliz que queira tudo aquilo que você não quis saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem é que Toma a bota Pra tomar uma Gente, é o seguinte Vocês vão ter que Beber comigo agora Vocês vão beber comigo agora Quem lembra dessa aqui? Já tô ruim já Você é minha luz de estrada Meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Olha lá em São Dico, Padre Guelar Meu coração Santo Dimas Bar Pessoal é curtindo aí Abraço pra todo mundo Vem meu céu Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem querer E aí, Lívia? Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Não vai ter fim Esse amor, esse amor Esse amor, esse amor Esse amor, esse amor Esse coração Não consegue se conter Ouvir tua voz Pobre coração Tio negro Sempre escravo da ternura Quem dera ser o rojo Se ar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de nos ama Canta coração Ouvir tua cor e mergulhar Fazer borbulha de amor Pra ter cantado Passar a noite claro Dentro de ti O peso Para enfeitar de corais Tua cintura Fazer silhueta de amor A luz da luz Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para o som menor Até o fim Até o fim Cara a cara Beija, veja E me vê Para sempre Dentro de ti Já vai nessa fora E eu ia trazer outro violão Quanto tempo de live aí Que música é essa Conceição tá pedindo Opa, Eri Meu amigo Eri Itaitu Que a live tá massa Eri falou que a live tá massa Tamo junto, Eri, meu irmão Você dispensa comentário Eri, você é irmão da galera Não tem nem como falar Galego Santo Tomando umas callzinhas Manda um abraço aí Pra Reginalda e Alex Um abraço Reginalda E Alex Alô Alex, meu irmão Tamo junto Família Cavalcante São Luís do Maranhão Curtindo nossa live E através do canal Nosso amigo Nelson Clóvis Alô Nelson Clóvis Tamo junto Gordinho da carne Gordinho da carne Mil quilos de alimentos Mil quilos de alimentos é o que? Uma tonelada? Não, galera Não é mil quilos de alimentos É uma tonelada Tenho que agradecer a todo mundo A gente tá curtindo nossa live aí Leonardo Leonardo eu não sei Se queriam tá pedindo pra cantar Deixa Eu vou tentar, viu Se eu não conseguir Perdão Leonardo Vou cantar Leonardo e Bruno Marrone Estão pedindo aqui também No meu WhatsApp Leonardo e Bruno Marrone Depois a gente faz uma vaquejada E faz a nossa nova A música Que a gente gravou aí recentemente Douglas tá me abusando aqui Douglas tá me enchendo o saco aqui Desse pessoal curtindo a live aí Lá no Zay O Zay tá aberto É Diga a Zay Que eu mandei um abraço pra Zay Pra tocar dele de Mano Walter Como é? Qual de Mano Walter? Mano Walter Deixa eu ver qual é a música Vaquejada Festa de vaquejada Um abraço pra galera Norte Sul Construções Norte Sul Construções É Um abraço pra galera Norte Sul Construções É a galera que tá por conta Das maiores obras de Capim Grosso Patrocinando também a live Depois a gente vai ver Tá Norte Sul Construções Vai patrocinar a live aí Norte Sul Construções Deixa comigo Norte Sul Construções Eu boto na sua mão aí Ô Guimar Eu toquei a música já De Pedro e Cecília Isabela Eu toquei Ah não Diz que a música De Jesus Rabelo Como é a música dele Do filho de Bruno Tijolim por tijolim Vou relar seu coração Essa né Toca o Nestane Viu com o padre Se eu lembrar A cachaça Começou a pegar já Alô galera do Boteco do Zay Alô Zay Um abraço pra irmão Eu falei que ia tocar o que mesmo Que eu esqueci Eu passo daqui a pouco Vou tomar caçutinha aí Viu Prima Ronda Norte Sul Construções A estourada de Capim Grosso Falou meu padre amigo Mi Curtindo a live do Vaqueiro Vai, tamo junto Através do meu amigo Edson Dê Se imploro de joelhos o perdão Ou se eu te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De uma loucura dessas Que a gente faz Por um gole a mais Foi nessa hora Que eu me vi ali sentado Feito um pouco Isso é ação E você na minha frente Docemente me estendeu a mão E com os olhos cheios d'água Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levando a minha paz O meu sorriso E desaparecer Já não sei mais Do que faço dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor de Deus Vim maior Vim maior É pra beber, meu povo Falou com o pai de Guimar Perdão, ouvir Meu amigo Fio Carrão Pessoal de São de Bar Olha, eu não sei Se imploro de joelhos O perdão Você eu te deixo ir Mas eu vou tentar te procurar Tentar me redimir De um erro Pessoal de Deus E eu não sei o que eu fazia O que eu fazia Foi embora Levando a minha paz O meu sorriso E desapareceu Já não sei Já não sei mais O que faço Dessa vida Já não sou mais eu Se tiver um jeito Me perdoa Pelo amor Pessoal de Deus Saiu mais ou menos Meu parceiro Paco Tá pedindo pra tocar Uma de Vicente Nero Daqui a pouquinho Eu vou ver o Paco A nossa música É sim, sim, sim Eu posso botar só um antes Não Tem problema Não tem problema Edi, imagina Edi Nossa Senhora Ruim não Pra lá de Bagdá já Parei de beber Tem um dia E vou botar Vou botar Vou botar Como é que é, Ney? Tá bom Tá bom Não bota toda Não bota toda Que a nossa bateria Não aguenta O safoneiro bebe Tá bom Calma aí, caralho Tem que fazer pra mim É bom, homem Então Tá doido Alô, Jani Plotardi, Cacasson Curtindo a live do Vaqueiro Alô, Edson Di Clube é de sete Alô, Cacaro 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 Você é meu, viu Josualdo, Crede Lima Uou, Josualdo Josualdo é diferenciado Doutor Juninho Tem que respeitar Eu vou tomar uma por você Outra por mim Tem que respeitar Vou tomar um saqueiro daqui a pouco Passeiro Paco, Vaqueiro Vou tocar de Vicente Nero Daqui a pouquinho, viu, Paco Se eu conseguir Como é, Ney? Ah, sim Mais uma composição Leandro Romano Ney Sampaio E Renan também Em parceria com essa música A gente vai estar lançando O videoclipe dela Breve Já tá pronto o videoclipe Já É Colin Tá pronto Vaqueiro Corredor É Colin Só um minuto Só um minuto Só um minuto Que eu vou cantar Vai dar acesso Vai dar acesso E botar o pullback dela, Ney? Não, Ney Vai ter que sair daqui mesmo Quem foi que gravou, Ney? Não, tô falando O instrumental A sanfona Will Dessa Da nova Will Tu, ei Então, deu falta receber Eu não tô sabendo disso, não Tô sabendo disso, não A nova Eu tô sabendo das velhas Das velhas Eu sei de todas Essa música Eu sei daquela É, porque essa música Na verdade é uma música recente Eu sei das velhas Que a gente gravou agora A gente quer regravar agora, pô Tu colocou a sanfona nela aqui Tem uns 15 dias Eu não Eu não É, Vaqueiro Corredor Então tá na conta Tá na conta Eu vou tocar só um trechinho Porque aí tu tá com ela pronta Tá na conta do nosso empresário nenhum É, como é uma música inédita É, não deu tempo da galera Tirar a música aqui Então eu vou fazer só um trechinho Mais ou menos Pra vaquerama Que gosta Que curte a vaquejada Vai sair o videoclipe Pra vocês dessa música O sonho de que instrumento? O título é Vaqueiro De sanfona Vixe É O título é Vaqueiro Corredor E é mais ou menos assim Morri Só o refrão, só o refrão E o Vaqueiro Corredor Foi lançado pela menina do interior Não tá valendo nada Ela me conquistou E o Vaqueiro Corredor Foi lançado pela menina do interior Meu coração ela roubou Agora estou aprisionado pelo seu amor Renan Morena do cabelo cacheado Teu sorriso lindo que me conquistou Fiquei alucinado com tanta beleza Tua delicadeza me enfeitiçou E agora o que é que eu faço Pra ter seus abraços Ganhar seu carinho Ter o seu amor Morena me aceita Vem morar comigo Eu tô aqui pedindo Até por favor E o Vaqueiro Corredor Foi lançado pela menina do interior Minha fama de conquistador Não tá valendo quase nada Ela me pisou E o Vaqueiro Corredor Foi lançado pela menina do interior Meu coração ela roubou Agora estou aprisionado pelo seu amor Mais uma composição do Vaqueiro Velho André Romano e André Sampaio Alô Renan Também tá junto meu Vaqueiro Velho Essa composição Show papai Videoclipe sai ali em breve Pra Vaquerama do meu Brasil O título dessa música é Vaqueiro Corredor Morena do cabelo cacheado Teu sorriso lindo Que me conquistou Mais uma pra Vaqueirama do meu Brasil Leandro Romano e André Sampaio E Renan Composição dos três Vaqueiros Tchau O que a gente faz agora nesse Sampaio Já não sei mais o que faço Toca aqui lá Busca 7 daquele CD Edson Di tá falando aqui Mandou uma mensagem pra mim Edson Di Vamos ouvir Di Que ele vai pedir coisa boa Jogador Leandro manda um abraço aí Pra Fernando E Fael Duplas estouradas no Paraná Fernando e Fael Os caras devem ser barril O jogador não ouve o que é ruim não O jogador é bom de ouvido Pensa num bom de ouvido É o jogador de Sambia Barril Eu acho que ele sabe jogar do violão Eu também acho Acho que ele tá Ele conseguiu vencer na profissão errada Como é músico Eu também acho Tamo junto Meu parceiro Fernando e Fael Dupla sertaneja estourada no Paraná Curtindo o Vaqueiro Velho André Romano Obrigado pelo carinho meu irmão Tchau Vicente Nero né Clécio Juninho de Tiúba Blogueirinho estourado de Tiúba Ela é o Juninho Tamo junto Vou tentar tocar a tua Que tu pediu De Zeca Bota Bonda Daqui a pouco Se não for aquela Eu toco outra É eu toco outra Se não for aquela A de Zeca Bota Bonda Então pedindo pra tocar Vicente Nero E a gente vai fazer um aqui Já vi uns treze pedidos aqui Já tem que fazer Aqui trancado no meu quarto E o coração Sangrando Eu reavale os estragos que você me fez Com a minha autoestima baixa Ligando e passando mensagens Eu não me vejo com coragem de amar outra vez Eu sei que sou culpado em partir Mas cada vez que você partir É como se a dor de fato Partisse meu peito Essa é sua Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Alô Neide, meu parceiro Em Petrolina, continue O Juazeiro Tamo junto, meu irmão Alô Neide, seu marquero vai Olha a classe da gráfica Alô Neide, seu marquero vai Sei, ah, mas tô matando o tempo Para ver se vivo No medo de encontrar você Eu me escondo de mim Guema, toca agora a diriú Caminho, mas não tenho rumo Até minha alma tá perdida Como é que eu recomeço a vida Que você deu fim Eu sei que sou culpado em partir Mas cada vez que você vai É como se a dor de fato Partisse meu peito Eu tento mudar Mas não mudo Ao invés de iludir Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Eu tomo tudo E eu não tomo jeito Deixa eu tocar uma música que pariu A irmã de Guimar A irmã da edição dele Tá curtindo a live Ela é fã de uma música E tá curtindo a live Se inscreveu no canal E tá curtindo nossa live Eu vou tocar também Eu tenho que tocar pra ela Se eu souber eu vou tocar O que o senhor não souber É porque não existe O que o senhor não souber Tá no gibi Alô, Gêoni Plotar Campeão É de sete Só teu fã, viu campeão Só teu fã Um abraço a Tawani Tawani Intiúba Minha amiguinha Tawani Um abraço a família e todo mundo Viu? Eriuma Arilma Deixa eu ver quem mais Evanide Acho que é Evanide também Milene Rios Milene Rios Porra da band Milene Rios Milene Rios Repórter da band Curtindo a live Alô, Milene Um abraço minha amiga Tamo junto Junho Pipoca Um abraço Junho Pipoca Pipoca aí, Junho Pipoca a gente aí, Junho Gente, a família lá de Covas Aí de Itiúba Curtindo nossa live Tawani O pessoal Todo mundo É com o meu nome do O pessoal lá de A terra de Berguerinho Como é o nome? Pé da Vermelha Monte Santo Monte Santo Pé da Vermelha Curtindo a live também Curtindo Alô, meu primo Dedinho Um abraço, meu irmão Deixa eu mandar a música de Rio aqui Senão vai me matar depois Ô Rio Não vai dar pra tocar toda Eu vou tocar só a primeira Primeira parte Viu? Sandi Esse sentimento pode ser engano Essa indiferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Eu não sirvo pra você Esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda ilusão Mas se eles soubessem me ver com seus olhos Pra tu, Fernanda Sei que tudo mudaria Por isso, amor Deixa que murmurem e que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Alô, Felipe Felipe, consultoria Eu vou Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda ilusão Mas se eles soubessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso, amor Deixa que murmurem e que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Essa música me mata Destroça Difícil é dividir Mim maior dessa folha Mim maior Ela sabe me prender Como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Meu Deus Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais 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 E o Batero não bebe nada O Giovanni Deixa eu mandar isso aqui Pro pessoal que curte sertanejo Que tá na live Que gosta Bruno Marrone José do Camargo Luciano Que curte o sertanejo Todo mundo que curte o sertanejo Vou mandar pra vocês Isso aqui Mim maior Mim maior Mais ou menos assim Viu D Perdão todo mundo aí Que o vaqueiro já tá entregue Já Dois Tô entregue já O vaqueiro vai foder Chegou o horário Quando chega o horário Ele sabe como é que é Ele te provoca Pra mostrar Que é melhor Que ele Joga todo charme Que puder Pra ver Se me vencer Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Quando sempre chega Nos lugares Que você sempre está Quer aparecer De qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler O pingo a letra Posso decifrar Seu jogo de amor Alô, Guimas, vá Se jogar Bora, vai Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele Do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Que esse amor É todo meu E não divido Por crer Sou eu Sou eu Sou eu Se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Que faz Amor Com você Sou eu Que dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Quisque pro povo, garçom Que o cantor não aguenta mais não Vai Ré maior, ré maior A ferro e fogo não dá Com tanta diferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava beber mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar Pra que remediar Fim Se é bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá A ferro e fogo não dá Com tanta diferença Com tanta diferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos meus carinhos Por Deus tudo acabou Alô Ney Alô Ney Alô Ney Alô Ney Edson Em Petrolina Em Juazeiro E curtindo o Vaqueiro Vai Tamo junto Vamos tocar uma música do Vaqueiro Das antigas Das antigas agora Daqui pra frente Só as antigas Nova Alguma nova Manusca Tem alguma sugestão Nova Nova não Limão com mel? Tô ok já, porra Carta branca Amanda Quem tá pedindo? E é quem? Carta branca é quem? E é quem canta? Magníficos Não, limão com mel, porra Carta branca Magníficos Limão com mel é o que, então? Vapor de ouro Ah, diga um limão com mel Sei lá, já tô falando de Magda já É só nessa época Gosto de ouvir tua voz Dizendo coisas Adoro ficar ao seu lado Sentir seu perfume Seus beijos saciam minha sede Jamais me abandone Te quero pra sempre ao meu lado Amor, não me deixe Não quero, não posso Jamais te perder Quando estou sozinho Sonho com você Melhor presente do mundo Foi ter te encontrado Se me deito na cama Sinto seu calor Eu fico carente sem o seu amor E bate o vazio Como se faltasse um pedaço Um pedaço do meu coração Teu cheiro de ouro Teu cheiro é só do clave Caio a madrugada Caio a madrugada Tanto tempo Sem te ver A saudade tá machucada Já tocou? Já repete Não Já tocou? Primeira vez Toquei já Você vai ver na live depois Beijo em nossa Você vai ver se eu toquei ou não 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 tô mesmo não Já atendei Já tocou Não Bora ver na live depois Dominar o coração Tá tudo bem Tá não E no nosso quarto A lembrança Desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Alô, Jô, Carol Com o desejo de poder de novo te encontrar Tá difícil ver você se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Segunda Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Mas toma conta de mim 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 Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Esquecer Esquecer Giovanni Giovanni Só mais Giovanni Só mais Só mais Alô, Douglas Irmão do meu sanfonero Que sanfona é essa, meu? Eu só embebedei Por causa dessa sanfona Se não te embebedar Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por causa dessa sanfona Por causa dessa sanfona Eu pensei que fosse fácil Eu também pensei Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Aguenta dar o final Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Aguenta o novo e diga Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Ré maior E aí? Vais saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vais saudade Vê se troca Pra quem? Pra valer o meu viver A minha solidão Porém Pra valer o meu viver Eu quero pedir desculpa A todo mundo Primeiramente Gente, tô bem Tô ruim Eu não vou mentir A ninguém Eu tô ruim Parou de beber Eu não sei meu safoneiro Mas eu tô ruim Qual é o tom? Que saudade O tom Não, o tom O tom O tom Não Tá em que tom? Eu tô tomando em dom Mas eu tô tomando em você Não tá fácil ficar Sem ter você aqui Água de coco lá Água de coco Oh, que saudade Que saudade Que saudade É uma água de coco Não tá fácil ficar Sem ter você aqui Que saudade Aloinha, meu irmão Itabuna, meu primo Tem dó De mim Alô, Vini Meu amor é assim Produz Sentimento Sentimento sem fim Amo você Ninguém mais Me deixou assim Sombra na escuridade Alô, Vini Alô, Maria Alô, Jamine Alô, Jornei Chama, chama Uou, 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 Uou Alô, Jornei Alô, Jornei Alô, Jornei Alô, Jornei Alô, Jornei Alô, Jornei Amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim, rapaz, um sorriso e a razão Oh, 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 oh Na viola que o preto chora Na viola jogada na rua Ai amor, nesse cote do ar jogado na rua Como é que é, Ney? Como é que é, Ney? É maior, é maior Perdão minha gente Raul, toca agora, Raul João Estúdio Bis, pedindo Raul Seixas, toca agora Só que ele não bebe E o povo que tá em casa tá bebendo Que é o Vinícius André do Camargo, André do Costa e Lasqueira Toca agora, viu, João? Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Tá aí, sua esposa Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te dei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E sempre que o outro te tocar Na hora você... Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso 3 Em cada sonho de verão No toque do seu pé Você vai ver Você pode encontrar milhões de beijos Tô vendo fantasma, viu, Galego? Mas sei que você vai lembrar Ô, João Mais uma, mais uma Duas já Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Vai, João Vai! Eu vou ficar Guardado no seu coração Nas noites fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Alô, Buiu Black Alô, Buiu Black É, né? É, né? Quem? Hugo Meu amigo Hugo Em piscininha, Petrolina Um abraço Tamo junto, meu irmão Show! Obrigado pelo carinho, viu? É nóis Monique Alô, Monique? Alô, Monique Monique doando 50 quilos de alimento Para a live do vaqueiro Verano Romano Tamo junto, Monique Um beijo Um abraço 50 quilos Um abraço Abraço, Monique Obrigado por curtir a live Obrigado por estar assistindo aí, viu, Monique? Que é isso, velho Obrigado Dois corações Dois corações Alô, Manus Que é meu batera Agora eu nunca vi um músico que não bebe Um músico para não beber Ele não é músico, né? É difícil, né? Ô, gente É dois Ô, deixa eu falar Pessoal É, pessoal Já chegou fantasma aqui no fundo Já Achei de fantasma já A gente vai encerrar a nossa live Mas antes A gente quer agradecer a todo mundo Pela contribuição Pela parceria mesmo Obrigado pelo carinho Todo mundo Farmácia Farmácia Drummond Carol Amanda Buffet Chame Boutique Patrocinadores Oficial da live Nossa amiga Maria Agradecer nosso amigo Gelne da Plotax Nosso amigo Cacasson O pessoal que ajudou É a doar mais de uma tonelada De alimento É isso aí, velho Nossa live, velho Chegou a isso Gente, obrigado Pelo carinho de vocês Obrigado de coração Ó, fora de cachaça Cachaça tem nada a ver Na história, na verdade Eu sei que eu tô bêbado Mas Mas a cachaça É só um hipercilhozinho Que Atrapalha um pouco Que ajuda um pouco Dependendo da situação Mas, gente Obrigado de coração A todo mundo Que ajudou a gente aí Que apoiou Obrigado de coração Nessa live A primeira live Do Vaquio aqui Do estúdio Bis Nosso amigo João Que deu uma força Magnífica pra gente Obrigado de coração A todo mundo Que ajudou a acontecer Essa live Meu Vaqueiro Renan E família E Vitória da Conquista Curtindo essa live Obrigado a todo mundo aí Patrícia Cauê Carol Meu Vaqueirinho Rian Obrigado de coração A galera que patrocinou a live Meus familiares Todo mundo ouviu a live Os amigos de Elvani Amigos de Manuska E é o seguinte Deixa eu avisar Vai ter a próxima live Leandro Romano Então quem tiver Então quem tiver interessado Doar alguma coisa Em ajudar a gente Compartilhar e tal Entre em contato Que a gente vai fazer A próxima live aí Breve Vai ser melhor que essa Com fé em Deus Aí é a primeira live Ó O pessoal fica ligado Que a gente vai fazer Uma próxima live Leandro Romano Todo mundo fica esperto Fica ligado Que a gente vai fazer A próxima live Todo mundo aí Pra entrar em contato Com a gente Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo YouTube também Eu quero agradecer A todo mundo E mandar um abraço A Rejane Ney A mãe de Ney Sampaio O pai de Ney Sampaio Tamo junto Ele me chama Dizia Germano Germano Romano Tamo junto É nóis Ó Chegou o horário A gente vai fazer A gente vai fazer aqui Mais três Mais três ou quatro Só duas Só mais duas Até porque o violão Quebrou duas Três Quatro Quatro cordas O violão quebrou Ô Guimar Se não for eu O violão Não quebra as cordas Se tiver outro Não quebra Deixa eu ver O meu Instagram Aqui na moral Só pra eu Agradecer a todo mundo Galego Sandro Diz que tem fantasma já A relatinha que mandou Galego Sandro Tá bebendo em casa Aí Curtindo com a família Também Meu parceirinho Miguel Tamo junto Miguel Pedindo pra tocar Eduardo Costa E o parceiro Rony Meu primo Tamo junto Tá em casa também Curtindo a live do Vaqueiro Vai Edson Dia É de sete O pessoal de Covas Curtindo a live do Vaqueiro Vai lá Em Tiuba Manda um alô Pra Dilma E Ellen E Ellen Em Vitória E Zilmai Em Tiuba Curtindo a live do Vaqueiro Quem é? Grupo Pique Leibo Curtindo a live do Vaqueiro Leandro Romano Grupo Pique Leibo Curtindo a live do Vaqueiro Mandar um abraço pra vocês Tamo junto Viu gente Obrigado pelo carinho E se liga aí Que vem a próxima live Do Vaqueiro Vai ser desmatelado Um abraço pra vocês Tamo junto Pedindo dois corações E uma história A gente vai tocar Um abraço aí Nossa amiga Teta do Salgado Curtindo a live aí Casal Júlia e Marquinhos Da Trevo Show Obrigado Alô Manus Camil Batera O Batera É desmatelado Clécio tá digitando aqui Quem é? Gabriela Sampaio Nutri Tá pedindo o que? Pra gente tocar Um abraço Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Clécio tá dizendo Que na próxima Vai beber com Geovane e Manus Caiu Diz que tem um pantarma Já no fundo aqui Tem um pantarma já Ô Clécio É por causa do cantor Não né? Perdão aí Alô Buio Black Buio Black aí Doando um óculos aí Patrocinando o Vaqueiro Vai Leandrão Não Buio Black é meu amigo Tamo junto Buio Black Tamo junto Tá aqui ó Pra não dizer que é mentira Ei Buio Black Buio Black Patrocinando o evento Também a live Tamo junto Buio Vamos fazer mais duas Pra encerrar Ô Ney Deixa eu agradecer Aqui ó Meu amigo Só tem três batendo Ô Geovane Deixa eu agradecer Aqui meu amigo Nelson Clóvis Em Codó No Maranhão Divulgando Essa live Do Vaqueiro Vai pelo canal dele Mais Tchau 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 A parceria junto com o Leandro Romano Tamo junto Obrigado pelo carinho Mais uma vez A próxima live Você vai estar junto com a gente Com fé em Deus Quero agradecer pelo carinho Agradecer a todos os patrocinadores O pessoal que ainda está assistindo aqui Até o final da live Nosso amigo Uma hora dessa Uma hora dessa não tem quem fale certo Adriano Zaeli Está no Paraná Assistindo nossa live Nosso amigo Adriano Da Zaeli No Paraná Curtindo nossa live Ô Geovane Perdão qualquer coisa Viu Geovane Dizem que os óculos Estão chegando Tem que chegar Viu Geovane Senão eu não consigo terminar a live Não Deixa eu falar aqui Geovane mandou mensagem Espera aí Canta, some e eu me assume Vaqueiro estourado É Jornei Mas tem que fazer pelo menos umas quatro Pra encerrar Pelo menos umas quatro Galego Santos Tamo junto O Geoni Plotardi Cacasson Edson Di Clube 7 Meu primo Ian de Itabuna Tamo junto Restaurante É a Oiyama O restaurante de Capim Grosso O melhor da Bahia Uou Tchau Os cara falou que se for até amanhã Tá colado Os cara falou Se for até amanhã Os cara tá colado Na live do Vaqueiro Deixa eu agradecer aqui Deixa eu agradecer Ao meu Vaqueiro Vai desmatelado Renan O Vaqueiro Vai que tá lá Em Vitória da Conquista Com sua família Curtindo a live Deu um apoio total Correu junto com a gente Meu Vaqueiro Vai Renan Obrigado pelo carinho A mãe dele Foi aniversário Ante hoje A mãe dele Agradecer ao Viadinho Ney Sampaio O Vaqueiro Vai empresário Leandro Romano Fez a barba Com a barba feita Como tá desgraçado Pra cara da desgraça Fez a barba hoje Fez uma desgraça dessa hoje Por último E por último Eu queria agradecer A todo mundo Que curtiu Que teve paciência Pra ouvir a gente Até agora Obrigado pelo carinho Agradecer a todo mundo No geral Sampaio Ó gente Agradecer a Estudo Bis Tá caindo a audiência Vamos ter que cantar Ó Joab pediu pra cantar Mineirinha Joab Eu vou cantar aqui Mais duas Mais duas pra encerrar Certo Obrigado a todo mundo Pela audiência Pelo carinho E até a próxima live Viu Perdão a todo mundo aí Pelos erros Pelos acertos Por tudo Infelizmente E assim mesmo Marier de primeira viagem É assim Me pedi Dois vestidos delicados Meu vaqueiro Renan Eu olhei pra ela e disse Se deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o meu batera tá quebrado Bora raqueiro Bora raqueiro Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o sanfoneiro tá Puxa a vaqueiro E a vaqueira é uma de Macajuba Alopaco, vaqueiro O meu burro tá selado Deixa o pai o quem selou Atravessa o rio andado Só não deixa o meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravessa o rio andado Mineirinha eu vou embora Volto na semana Alô Danilão, distribuidora Danilão, tamo junto Vá de barrer o trechinho E deixe tudo abarrado Mineirinha eu vou embora Eu vou render Minha maquiada Tira a pedra do caminho Vá de barrer a estrada E deixe tudo limpinho Sareno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou render Minha maquiada Alô Danilão, manda nos cabelos Batera Valeu gente, vamos fazer a última Obrigado Obrigado Todo mundo que curtiu nossa live Todo mundo que bebeu Doutor Juninho Estorado Estorado Josualdo Cléde Lima Alô Doutor Juninho Alô Cléde Lima Amanda Buffetti Amanda Buffett Bufê Bufê Amanda Buffett Farmácia Drummond Jambutique Obrigado Obrigado pelo carinho Patrocinadores Patrocinadores Oficial da live Vem a próxima live Vai ser melhor que essa Obrigado pelo carinho De cada um Até a próxima Alô Clube 7 Edson D Tamo junto Alô Johnny Boa tarde Cagaçom Vai, vai, vai Alô Monique Quem sabe né Você me pede na carta Que eu desapareça Eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Manusca no Batera Posso fazer suas vontades Guimas Bah Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Meus contos é rádio aí Ainda ontem chorei Diz E lendo a carta Alô Reina Meu vaqueiro Vai Tamo junto Mas que fazer Com essa dor Que me invadir Mato esse amor Não me dá O ciúme Restaurante Aoyama Em Capigrosso, Bahia O melhor restaurante De Capigrosso Aoyama O melhor saponero também Laia, laia, laia O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Ele é sonhado na verdade Que amar também tira Ainda ontem chorei de saudade Releva a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Oh, minha amiga Tawani, um beijo, Tawani O ciúme Alô, Tawani, Itiúba, um beijo Minha moçada de Itiúba, cortina lábio do maquero Um beijo, Tawani Minha fã número um Valeu, gente, até a próxima, obrigado, obrigado a todo mundo Tchau, até a próxima Valeu, meu sanfoneiro